Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel da MW Informática falando aqui Galera, no vídeo de hoje a gente volta a fazer mais um teste no PC Gamer Barato Que eu tenho aqui disponível em minhas mãos aqui no canal Que é composto por uma GTX 1050 O processador é um i7 de primeiríssima geração Um i7 870 4 núcleos de 8 threads de 2.9 GHz Rodando na frequência base na placa-mãe chinesa Que tem aqui também, uma P55-A A parte de memória RAM são 8 GB DDR3 de 1333 MHz E é isso aí galera Vamos lá fazer os testes hoje no CSGO Para ver como é que vai ficar a competitividade neste game Não vai ter problema né galera Não vai ter problema, o CSGO é um jogo leve Quer dizer, às vezes não Mas a maior dúvida e intuito desse vídeo aqui Para a gente ver nessa configuração É ver como a primeira geração, como o Intel de primeira geração Consegue ser eficaz com o IPC lá de anos atrás Será que ele consegue manter uma boa taxa de FPS mesmo assim? Vamos ver né Vai pegar 100 FPS? Vai pegar 120 FPS? Vamos conferir? Então sem mais enrolação, vamos lá Muito bem, aqui temos a nossa configuração Insetizão aqui embaixo GTX 1050 Tem aqui meus fonezinhos de celular Só para saber que lado que estão os passos do inimigo Para a gente fazer o teste Vamos dar o Power 1 aqui galera Ligou as turbinas aqui Pois bem, o sisteminha aí Já está dando o bot Iniciando aqui Então CSGO aberto galera Configurações gráficas, vamos lá Full HD Tela cheia Qualidade alta Aqui ali a gente está com os gráficos mais alto possível no CS E a gente já está vendo as configurações As estatísticas na verdade O uso do sistema Vamos lá então galera Está rodando aí a média no momento é 114 FPS Atualmente está pegando aí Nasci de novo, já morri Eu vou jogar mal para caramba Eu vou dizer isso aí para vocês Que olha Fui muito ruim nesse negócio Muito ruim 116 FPS O uso de memória RAM está 4.4 GB Então está tranquilo por parte de RAM 94 FPS pegou ali 118 103 FPS 97 A avaliação está grande Normal do CSGO Isso aqui Olha essa jogada Cara, não consigo ver isso aqui Me dá um negócio Muito ruim Muito ruim Notem né galera Que a gente está com a frequência base Do i7 2.9 GHz Ok Está usando aí Está valendo bastante na verdade Alguns lucros usam 20% Outros vão para 60% 75% Já acabou a partida Foi rapidinho isso aqui Com isso aí Olha só Fui o último do negócio Entrei logo e já acabou também Vamos para outro teste Rodar na qualidade baixa Mas aqui a gente já deu para ter uma ideia No alto como é que fica Então vamos lá Voltamos aqui então Agora as condições são outras Galera é fogo a D Tudo no baixo Vamos lá Iniciando aqui a captura da média E 1% low Vamos lá então Aí ó Já começou a briga 152 FPS aí 169 A avaliação é grande A média por enquanto Nesses segundinhos aí Já está se tornando em 176 FPS No fogo a D Ó Já cheguei na voadeira ali Estou achando que é Não é CSGO É outra coisa né Não é Overwatch isso aqui Então tá galera Então tá galera GPU usando aí 41% né Não, 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 não 20, 20, 20 Tô louco cara 41 graus né 68% de uso Então tá sobrando no GTX 1060 né Tá bem tranquilo Se a segunda parte gráfica De fato é leve né galera O interessante é que a gente vê O i7 Da maneira que ele leva Essa 1050 Porque o CS aí Na parte de processador até Pra ter bastante FPS Ele é chatinho né Enfim 43 graus A maior temperatura do CPU Que eu vi até no momento Tá E tá bem tranquilo de fato né O uso de HUD diminuiu um pouquinho Com qualidade mais baixa Tá em 4.3 GB Antes tava 4.4 4.3 agora 181 FPS A média Tá aumentando a média De pouquinho em pouquinho galera Tem alguns momentos Alguns picos aí Que pega 200 FPS Vocês podem ver aí Ó Tem uma nobada legal Olha Então muito 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 ruim Muito ruim mesmo Vai fazer o que? É o que tem É o que tem de habilidade Pra hoje aqui no CS tá O uso de memória de vídeo A VRAN né galera 800 MB Aí utilizando Muito tranquilo Nem um giguinho Usando aí Enquanto que a GTX Tem 2 GB disponíveis né Beleza Então de fato Tá bem bacana Ó Dei uma queda aí Pra 99 FPS Foi até Interessante Essa queda aí Toma Aê vagabundo Show de bola Média tá se mantendo Em 170 FPS 1% low 72 FPS Então Tá bem legal né galera Os piores frames aí Que a gente teve aí Tá bem interessante Até Com certeza Então assim ó Competitivo Pode ser Com certeza né Dá pra ser Aqui a gente só tá perdendo Mesmo porque eu sou muito ruim Olha isso aqui ó Que que é isso cara Dá pra acreditar Uma coisa dessa Mas de fato né galera Foi muito bom aqui Tá sendo muito bom O desempenho Nesse kitzinho aí Que não é surpresa né Já poderíamos esperar Resultados bons aqui Olha lá ó Esse Eu sou muito bom no CS Vão bater palma pra mim Ok galera Então Acho que é uma boa ideia Olha só Que paciência Eu tenho Escondido atrás do poste Show né galera Então Dá pra ter uma ideia Muito boa do desempenho No CS GO Essa configuração aí O i7-870 8GB de RAM GTX 1050 Super tranquilo aí Dá pra ser competitivo Não dá pra chegar Um ouro aí Uma cacruzada aí Xerife Sei lá Qual é o mais fodão Do CS aí Mas com o PC assim Dá pra chegar lá né Então galera Esse foi o teste Espero que vocês tenham gostado VaptVopt o negócio Sem enrolação E galera Não temos o que falar né Realmente já era de se esperar Um desempenho bem tranquilo Por parte do CS GO Peço que vocês deixem outros games Pra gente fazer os testes Aqui nessa configuração Pra vocês que tem interesse De ver um i7 Lá de primeira geração Bem velhinho mesmo Pra gente ver Como ele pode se sair Em outros games De interesse de vocês Né galera Com certeza Hoje no CS GO O PC foi vitorioso Galera Tivemos Tranquilamente a média Mais de 100 FPS Muito bom Sem sombra de dúvidas Tanto a qualidade alta Como a qualidade baixa Também Que pra ficar competitivo No CS pessoal Tá nem aí pros gráficos Né galera Então E se deixar no alto No baixo Muda pouca coisa também Só mais os Antes arrelhado Ali tudo mais Uma sombrinha Outra E não tem muito detalhe A mais não Então é isso aí Grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo E valeu E valeu E valeu E valeu Obrigado.